Esse é o K.Felipe, é o brabo da puta Quem tá querendo? O mais brabo do céu Essa pireia do parco de ouro, gosta de fazeologia Essa novenha que dá uma volada, gosta de fazeologia Fica sentindo em cima da firoca, hoje em contorna podia Você levanta, você é maravilha, vai só a bunda Acho que rebondico não é uma noção T量. Éfs manifesta? T量um 36. Fica sentindo em cima da sua hältia E vai passar para cima da sua folha T量um 26. Mas é bem, você tem a filhão Quer que se importe ou não mudeia Pra que você me abraça, não sei que ela venha Pra que você aguenta, que a bola ganha Vira virou a moça filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Puta no palma serefa Ela puta no palma serefa 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 Esse é o quê? Esse é o bravo da puta O mais bravo dela